Fala galera, aqui é o Balta Com mais um vídeo de Last Day, galerinha, galerinha, vocês estão vendo aí no fundo uma imagem parada, tá, de uma invasão que eu fiz, né, acredito que ela já deva ter ido pro ar, né, senão vocês vão ver ela aí em forma de vídeo de invasão, e o que que pega, galerinha? Então, eu recebi alguns comentários, né, já tinha recebido comentários do tipo antes, e recebi novamente, igual eu vou fazer vídeo, eu gosto de ver quando a galera tá com dúvidas fazer vídeo, porque assim, essa dúvida aqui pode ser que outras pessoas tenham, tá, o que que acontece é invasão, tá, a gente, aqui vocês estão vendo uma invasão dupla, em cima tem a base do nome player, embaixo tem outra, tá, então essa base, as bases que a gente pega, elas podem vir tanto como invasão normal, como invasão de vingança, que é quando a pessoa, ou é o o dono da base te invade, rouba alguma coisa, deixa pegado, e você vai lá fazer essa invasão sem ter que fazer missão, é assim que eu faço invasão dupla, né, com a invasão de vingança e a invasão normal. No Last Day existe muitas bases, muitas bases mesmo, galera, só que eu faço muitas invasões aí por semana, né, semana tem sete dias, pelo menos sete invasões eu faço, sete bases, né, só que tem rola, tem invasãozinha dupla, então vai ter semana que, sei lá, eu faço sete invasão, sete a quatorze invasões aí, né, porque tem semana que é invasão dupla, semana toda é raro, já aconteceu raro, mas acontece, né, e eu já faço isso há muito tempo, então eu já invadi muitas bases, eu não sei dizer se eu já invadi todas as bases, né, porque não tem como eu lembrar, então aquela invasão de vingança ali mesmo é uma base que eu não me lembrava, né, tanto aí quem viu o vídeo de invasão viu que eu não me lembrava dela, e eu vou até passar ela aqui, ó, deixa eu passar ela aqui pra vocês, ó, ela já vai começar aqui, ó, né, aqui que eu tô jogando, tá, é a gravação aí, né, e é uma base que eu não me lembrava dela, né, é uma base ali meio que labirinto ali, né, e eu acredito, eu acredito que eu nunca invadi ela, eu acredito, mas pode ser a falta de lembrar, né, que algumas bases a gente lembra, né, algumas bases são bem parecidas com outras, né, e tem umas que a gente puxa pela memória, né, e o que que me falaram, o que que foi um comentário, né, é comentário assim, é, é, balta, eu pesquisei a base no YouTube e não achei vídeo, e eu nunca tinha invadido ela, colocaram novas bases no jogo, né, o que que pega, galera, se você for aí no YouTube digitar last day, é, base, o nome da base, provavelmente vai ser vídeo de alguém que invadiu, né, eu não gosto de olhar esses vídeos porque eu gosto da invasão ser uma surpresa, como foi essa base, eu não sabendo onde que tá os itens, eu tô indo investigar, tá, eu gosto de fazer invasão assim, por isso que eu não vejo nome de bases no YouTube e por isso que eu não coloco o nome das bases nos títulos, tá, poderia colocar, mas eu gosto de fazer assim, não coloco, eu gosto de ter a surpresa e gosto que você invada também como uma surpresa, é uma experiência muito da hora se invadir assim, do que você já sabendo onde que tá, né, algumas bases eu acabo lembrando de cabeça e sei onde tá os negócios, mas isso acontece muito pouco, né, e o que que pega, é, eu não joguei essa base no YouTube pra ver se era, se tinha vídeo dela ou não, mas pode acontecer de uma determinada base a pessoa não, ninguém ter feito vídeo com o nome dela, então pode ser que alguma base ou outra você não ache, eu não, eu não acredito que no YouTube tenha todas as bases do last day, pode ser que tenha, mas é uma crença minha, né, mas vamos lá, tem, tá, tendo bases novas no jogo, tá, tendo bases novas no jogo, eu acredito que não, tá, a QF, criadora do last day, não falou nada sobre isso, eu acredito que se ela tivesse colocado alguma base nova no jogo, ela teria falado, já que a invasão é uma coisa muito da hora, tá, inclusive eu já debati esse assunto aí com vocês em vídeo, com pessoas que jogam o jogo, né, que invasão seria uma coisa da hora pra ter atualização, tá, seria muito top se tivesse atualização aí, né, eu acho que pelo fato de ter muitas bases no jogo e as pessoas invadir tipo uma, duas, três vezes por semana, eles não coloquem bases novas porque são, dificilmente você vai ficar invadindo bases repetidas, 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 a não ser igual eu que faço várias aí por semana, né, e o que que pega? Acho que por isso eles não mudam, mas eu acho que deveria sim ter uma atualização nas bases, tá, não só pelo fato de colocar bases novas, e sim de mudar, né, desde o dia que eles pararam de mexer nas invasões, mudou muita coisa no jogo, né, a gente tem baú de prateleira que dificilmente a gente acha em invasão, a gente já tem o barco aí que a gente só viu o projeto da morte do tanque até a gente não vê do barco, né, a gente tem alguns itens que já chegou no jogo que a gente não acha em invasão, então poderia colocar pra gente encontrar lá, né, se podia fazer esse tipo de mudança, tá, mudar as bases ali, né, e colocar esses itens aí que já chegaram no jogo, algumas bancadas que tem nova que a gente não vê nas invasões, seria muito bom a gente ver essas atualidades nas invasões, né, então essa aí seria uma mudança que eu queria muito que colocasse no jogo e até mesmo talvez aí adicionar, né, o cortador de metal, né, aí entraria mais bases aí, é, level 4, né, no jogo ali pra gente invadir e uma forma a gente conseguir o cortador de metal e nessas, nessas paredes de level 4 a gente achar muitos itens top, seria muito bom, né, seria melhor a gente se fizesse isso sem fazer com que os invasores cortem nossas paredes de level 4, aí seria mais ideal ainda, tá, então galerinha, né, quem tá com dúvidas aí, é, até o momento a gente não teve atualizações nas invasões, né, a Kefi não falou nada de se colocou base nova, pode ter colocado, não tô falando que é impossível, só que falo que eu acredito que não colocou, né, porque senão certamente ou provavelmente eles falaram alguma coisa, né, a parada é que existem muitas bases no jogo e direta e reta a gente invade uma que iam mesmo nunca invadir, né, e isso acontece demais, tá, deixa nos comentários o que você acha, você tá encontrando alguma base que você acha que é nova no jogo, né, você, se você faz muita invasão ou não, e se você também é igual eu que adoro invasão e tá doido pra ter uma novidade aí em invasão, uma atualização pra invasão, Kefi, atualiza, vai lá galera, no Instagram da Kefi, no Instagram, no Twitter do Last Day e digita lá, queremos novidades nas invasões, queremos novidades nas invasões, pra ver se eles fazem isso, tá, eu vou ficando por aqui, deixa o like, eu sou o Bolta, te vejo no próximo, lembrando que esta invasão que tá aí de fundo, já tem vídeo aí nela no canal, eu não sei se vai entrar ontem ou antes de ontem, o de que dia que entrou, mas já entrou aí, tá, muito obrigado, eu sou o Bolta, te vejo no próximo. Se você quer ganhar mais de R$500 por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha R$60 pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando R$80 pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro, você cria sua conta galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo, pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela, e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo, e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo, e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo, e sacando na sua conta bancária, e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.